Bom dia, manhã de 18 de novembro para mais uma dificuldade bíblica. E nós estamos vendo dificuldades no livro dos Salmos. E vamos aqui a mais uma, Salmo capítulo 3, verso de número 1. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Esse é um Salmo de Davi, que segundo o subtítulo, quando ele fugia da face de Absalão, seu filho. Mas a inscrição desse Salmo diz que é um Salmo de Davi. Apenas, e muitos críticos declaram que esse Salmo de Davi não foi escrito nesse tempo exato, mas que ele é um Salmo que foi escrito bem mais tarde do que a época de Davi. Vamos à solução desse problema. Muitos desses eruditos da Bíblia, eles não crêem que as inscrições do texto, como diz aqui o Salmo de Davi, seja de fato Davi. Eles crêem que é mais tarde, num outro período, bem mais tarde, 200, 300 anos depois. E, de qualquer forma, o fato do Salmo, do jeito que é, não é uma evidência forte para dizer que esse Salmo não é Davi, como alguns eruditos da Bíblia atribuem. Há outros mais 70 hinos no livro dos Salmos e todos cremos que a autoria é de Davi. Vamos, agora, algumas razões para isso. Primeiro, as inscrições que estão subscritas no Salmo, principalmente na sua Bíblia, em letras menores, elas são tão antigas quanto o texto. Eu não estou falando do subtítulo, que veio mais tarde, mas sim das inscrições que acompanharam o Salmo. Então, esse Salmo, quando diz que é Davi, é Davi. Segundo, Davi foi chamado de um verdadeiro poeta, em 2 Samuel, capítulo 1, verso 17 a 27. E ele era capaz, sim, de escrever os Salmos. Terceiro, a evidência que Davi possuía de uma rica imaginação e a capacidade de escrever poesia hebraica. Também é dito em 2 Samuel, capítulo 1, verso 19 a 27. Terceiro, há muitas evidências que Davi tenha escrito, de fato, essa poesia. Quarto, Davi era um bom músico e, como bom músico, ele também compôs salmos e hinos. Lemos acerca que ele tocava a harpa em 1 Samuel 16, 18 a 23. Quinto, Davi provavelmente também compôs as canções que eram cantadas no Templo de Salomão. Primeiro, Crônicas 6, verso 31 a 32. E vários salmos. Sexto, quando os estudiosos declaram que Davi fez isso, que Davi não escreveu, lemos em 1 Samuel 16, 13, que o Espírito de Deus veio a Davi e inspirava ele. Sétimo, Davi era um homem espiritual, de um caráter e coração para Deus. O próprio Deus diz que ele era homem, segundo o meu coração, segundo Samuel 7. Então, nós podemos atribuir, sim, a autoria dos salmos a Davi. Oitavo, o salmo 18, por exemplo, é também mencionado em 2 Samuel 22 e diretamente atribuído ao rei Davi. 9. Davi jurou na sua cama que Deus havia falado na sua boca, segundo Samuel 23, verso 1. E, finalmente, tanto o Novo Testamento como o Antigo declara a autoria de Davi. Por exemplo, o salmo 2 é citado em Atos 4, 20 e 25, que Deus falou pela boca de Davi. Salmo 32 é citado em Romanos 4, verso 7 a 8 e é atribuído a Davi. Salmo 95 é citado em Hebreus 4, 7 e é outro salmo atribuído a Davi. Salmo 110 é citado em Mateus 22, 44, e o próprio Senhor Jesus diz que era de Davi. Vemos aqui que o fato dos estudiosos querem desacreditar a Bíblia, colocar um tempo mais para frente, posterior a Davi, de fato, não há nenhuma evidência para isso. E nós, depois de provar essas dez evidências, vemos que eles não têm nenhuma evidência contrária ao que nós acabamos de falar nessas dez. Isso é a falácia do argumento e da ignorância daqueles que desacreditam da Bíblia, usando apenas a crítica textual. Bom, espero que você tenha gostado da dificuldade de hoje e, claro, que você sempre estude e se aprofunda no conhecimento das Sagradas Escrituras. Que Deus te abençoe. Acione o nosso canal, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. Subscreva-me. Deus te abençoe. Amém.